Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje em nossa aula de redação nós vamos continuar falando de texto de divulgação científica, tá bom? Vamos lá então, vocês vão utilizar a apostila de vocês, tá? Todos me acompanhando, por favor. Olha, só para relembrar, em nossa aula passada, nós falamos sobre verbete e falamos sobre texto didático. Hoje nós vamos falar sobre artigo científico, que é um texto também de divulgação científica, tá bom? Todos acompanhando aqui, por favor. Artigo científico. Há ainda gêneros de divulgação científica que apresentam um nível de complexidade maior, como o artigo científico. Trata-se nesse caso de um texto cuja extensão é relativamente grande, pode ter, por exemplo, mais de 20 páginas e que visa publicar os resultados de uma pesquisa realizada. Então a pessoa escolhe falar sobre um assunto, ela vai fazer várias pesquisas sobre aquele assunto e depois vai expor onde? Num artigo científico. Por isso que ele tem muitas páginas, tá legal? Tais resultados devem ser analisados por outros cientistas, que verificam o rigor com que o estudo foi feito, especialmente quanto aos métodos usados, para evitar que se publiquem equívocos, ou seja, coisas erradas, né? O que, a depender da situação, pode ser bastante prejudicial à sociedade. Diferentemente do verbete, do texto didático, no artigo científico, a linguagem usada é mais técnica, dificultando o entendimento por parte de quem seja leigo no assunto, né? Porque vai ser algo específico, então é um negócio específico daquele, daquela, do que foi pesquisado. Então, por isso que é algo mais técnico, é mais difícil, para quem não conhece do aluno, ler o artigo científico da pessoa. Assim, ainda assim, é um gênero que pode ser disponibilizado às pessoas de modo geral. Leia a seguir um trecho de um artigo científico. Aqui nós temos um trechinho de um artigo científico que eu vou ler para vocês, acompanhem comigo. Qualidade de vida de crianças e adolescentes, uma revisão bibliográfica. O presente artigo tem como objetivo analisar as produções científicas nacionais que abordam a temática da vida, da qualidade de vida ligada à saúde da criança e do adolescente. Baseou-se no referencial da pesquisa bibliográfica. As bases de dados consultadas foram Cielo e Biremi, totalizando 30 artigos publicados no período de 1990 a 2008. Revelou-se uma predominância da abordagem quantitativa, 70%, e um alto índice de aplicações de instrumentos de avaliações de qualidade de vida ligada à saúde, 66,7%, e genéricos, 28,6%. O conceito de qualidade de vida foi usado em duas vertentes, no contexto da pesquisa científica e como parte dos resultados desejados das práticas assistenciais e políticas públicas. Então, turma, vocês viram que a linguagem é mais difícil, é uma linguagem mais técnica, mais específica do que foi tratado. Então, turma, hoje eu quis mostrar aqui para vocês o que é um artigo científico, que ele é também um texto de divulgação científica, sendo que ele se diferencia, claro, do texto didático e também do verbete, certo? Então, turma, agora vocês vão ter as atividades da apostila para vocês fazerem e fixarem o que viram nesta aula. Tá legal? Um grande beijo a todos os alunos do sexto ano e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!